Para escreverem substantivos, quaisquer, adjetivos, palavras, coisas específicas. E você vai dizer para a gente, enquanto se é o Sportioli, que a resposta é o que você selecionar. Ah, tipo o Jopper. Tipo o Jopper. E a gente vai dizer, e o nosso objetivo aqui é dizer qual é a pergunta para aquela resposta, entendeu? Entendi. Eu dou o nome e você tem que bolar a pergunta. A pergunta é que a resposta é. A resposta é. Você diz, a resposta é. É saquinho de açúcar. E aí a gente vai dizer as perguntas e diz quem ganhou da gente. Já começou. Da sua cabeça. Vamos lá. O pessoal já está escrevendo? Já. Já aqui, ó. Caralho. Essas pessoas estão arrasando, cara. Aí, ó. Já vamos lá ou não? Vamos lá. Bora, Celso. É com você. Começando o game. Faça uma repada. Hoje com os barbijas. Os barbijas. Já chamam. Mão para o alto. Mão para o alto. Mão para o alto. A palavra é Calabreso. Qual é o nome do pai da Dani Calabresa? Boa, boa. Tá aí. Você acha a resposta? Ah, não. Ah, não. Você vai para o Celso. Mas vai contínuo? Contínuo. Vai, vai. Pode ir. O que vai no pizzo? O que vai no pizzo? Maneira para pedir para o senhor Breso ficar quieto? Aí você diz quem acertou. A gente ganhou. Os três já acertaram. Mais uma palavra. Mais uma palavra. Um para cada um. Um para cada um. O senhor Breso cala a boca. Vamos lá. Mais uma palavra. Biscate. O que acontece quando a mãe vê um filho derrubando bis? O que é saudade? Saudade, meu Deus. Oi? Mãe do Elidio. Ô, que é isso? Ô, ô, ô. Tem que fazer em forma de pergunta. Que isso? É verdade. É verdade. Mãe do Elidio? Que é a pergunta, meu? Mais uma. Mais uma. Mais uma palavra. Quem ganhou essa? Ganhou o Elidio. O Elidio. O Elidio. Torta nele. Vamos lá. E essa é forte, hein? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu tô pronto, Celso. Bendito fruto. Ih, bendito fruto. Ai. Minha travada geral. Qual é o contrário de maldito legume? Vai. Vamos já responder. Vai. Eva, pega pra mim o... Tem que ser em forma de pergunta. Eva, pega pra mim o... Como é que é o nome mesmo? O que dizer sobre melancia? Fruto bendito, vai. Quem ganhou? Quem ganhou, quem ganhou pra mim foi o Anderson. 2, 2, 2, 1. Ponto pro Anderson. Torta nele. Tô pedindo muito aqui. Mais uma, mais uma. Atenção. Hemorroida. Muito pedido. Qual é a condição que o bola tem? Tão vários minutos dessa. Você usa pomada? Essa eu não entendi. É sempre o que nem sempre a gente acerta, né? É. Mas o Andy, olha o que o Andy vai fazer agora. Dá uma olhada. Dá uma olhada o que o Andy vai fazer agora. Olha isso aqui. 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 Eu preciso levantar um pouquinho. Você pode acompanhar? Sempre lá no... Quem ganhou? Quem ganhou? Ah, ele ganhou. Ele confessou. Confessou. Todo mundo com dois, então, hein? Corta. Opa, desempate, então? Ah, desempate. Última palavra. Não, eu tô adorando jogar. Vamos jogar mais. Olha, tem uma que boa. Tem uma boa. Tem uma boa. Tem uma boa. Vai, vai, vai. Mais, Celso. Boquete. O que acontece nos bastidores do podcast? Se eu preciso de um soquete pra boca, como chama? Soquete pra boca. Tá valendo. Tá valendo. Qual é o nome do esporte praticado por gatos? É assim como o handball, tem o ball cat. É. Ah, não, não fez sentido. Não fez. Mas o suporte, olha, o jogo aqui é quem faz menos sentido. Lógico, quem ganhou? Pra desempatar. Quem ganhou é Lídio! E aí, Lídio? Torta dele. Bom, é muito. Cara, se isso aqui der pra ficar... Vixe, horas. Isso aqui é... Como é que é o nome daquele... Como é que é o nome daquilo? Carroção? Tipo, um negócio de campo. Ah, jogo de acampamento. Acampamento. Isso aqui é jogo de acampamento. Total, total. Mas muito o que a gente faz, as dinâmicas assim, é... A gente fazia de vez em quando. Pô, lá pra Fazenda seria uma boa ideia. Existe...